Sefe suco, se anulores em ida, continua reeleito esse povo, onde continua a liderar suco para o mandato de Nangetotan. Diretor secretário técnico e administração eleitoral, Luísa da Costa, confirma. Ele são suco, se anulores em tolo, se anulores em tolo, se anulores em tolo, e o Ecusi Anbeno, se anulores em tolo, 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 bene ufe, suni ufe, nipani, kunha, lalisuk, usita sai, lele ufe, usita keno, e realza, e sefe suco, se anulores em tolo, amutu, Nangetotan, composta o suco bocase, bobo meto, costa, lifau, taiboko, abani, no ban afi. Sefe suco, se anulores em tolo, se anulores em tolo, se anulores em tolo, amutu, se anulores em tolo, no sira, nebe, letu, fom, amutu, nangitu. Luisa da Costa afirma, durante eleição, e se anulores em tolo, 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 nefom, tasa, suco, van afi, sube, zau, ue, silu, enquanto iha liderança, suonian, mayoria, manemak, lidera. Se anulores em tolo, nebe, mag, eleto, mayoria, manemoto, e, iha, suco, van afi, mag, feto, ida, eleto, va se anulores, Foi minha primeira vez IAEQSI para eleito para ser aldeia. Entretanto, IAEQSI ambeno total suco hamuntu xanuluresinualu, aldeia ne nuluresintolo, o suprision hamutu khat. Recorda cada candidatura para ser suco IAEQSI ambenu, hamuntu xanuluresintolo, composto-se manevalo nuluresintia, no feto nainhat. IAEQSI exigeno no RTT ali. Se inscreva no canal RTTL e deixe o botão de notificação para o comentário no Facebook da Média Social Siraceluk.